Churrascão, churrascão na obra. Nós estamos aqui para fazer a entrega de mais um Churrascão na Obra. Pois é, você está vendo aqui na placa aqui, RKM é parceira nossa. Parceira da entrega que a gente faz de sexta-feira na sua obra. Aí você vai me perguntar como é que eu faço para participar. É fácil demais, você vai mandar mensagem para a gente, você vai fazer inscrição acessando o nosso portal, o RCN67 ou também da Cultura FM ou TVCHD. Fez o cadastro, na próxima sexta-feira a gente pode estar entregando na sua obra. Quem está aqui junto comigo hoje para fazer a entrega, parceiro nosso, Daniel da RKM. Daniel, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, estamos aí, mais uma entrega de Churrascão na Obra, né? Prestigiando esse grande evento junto com o nosso amigo Camargo, da construtora Camargo, né? Vamos lá, vamos falar da RKM, depois a gente já vai bater um papo com o Vinícius também para ele receber Churrascão. A gente é bastante associado no segmento de máquinas, né? Mas além disso, a gente tem um mix de produtos muito grande, né? E dentro da construção civil, a gente está presente com toda a linha de materiais hidrálicos elétricos Tigre, toda a linha de materiais hidrálicos e metais Deca, sistema de aquecimento solar, de energia solar fotovoltaque, então muitas novidades, muitas coisas boas. Bacana, a RKM também junto com a gente, na sua obra, precisou? Pode contar com o Daniel que ele vai até você. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos receber o Vinícius, então, Daniel? Vem cá, Vinícius, vem cá, Vinícius, vem cá, tudo bem? Vinícius, você foi o ganhador do Churrascão na Obra dessa sexta-feira. Beto, para a gente é um prazer enorme receber a RKM aqui, com esse patrocínio, né? Esse Churrascão na Obra, o Grupo TVC. A gente fica muito contente, assim, a gente indica a RKM e fica muito contente, a gente sabe da qualidade do material, o atendimento e aqui a gente vai fazer uma festa e confraternizar, a gente fica muito contente nessa tarde de sexta-feira. Então bora, vamos lá, Edinho, vamos lá ver agora, o ganhador está aqui, o Vinícius Daniel da RKM está aqui, nós vamos invadir a obra agora para a gente comer, para beber por nossa conta. Isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos junto com a gente lá. E olha, um dos requisitos que a gente fala para você fazer o cadastro aí no Churrascão na firma, na Churrascão, na sua obra, é o seguinte, a gente tem que chegar na obra, Vinícius, você tem que estar com o radinho ligado na Cultura FM e aqui a gente viu que já está. Aqui todo dia, 106.5 Cultura FM. Diretão. Diretão. O pessoal está trabalhando aqui, ouvindo música lá. 6h50, antes de começar os trabalhos, o radinho já está ligado. Primeira coisa que faz. Essa é a primeira obra do dia, ligar o rádio. Olha aqui, Edinho, olha lá, o radinho. Sendo assim, então, agora o que a gente vai fazer? Vamos comer? Agora vamos para o Churrascão. Vamos para lá, dá uma olhada aqui, olha. E olha, todo mundo aqui já está esperando, o Churrascão já está no jeito. Vinícius, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos apresentar todo mundo aqui da obra, o pessoal já está aqui, eu fiquei sabendo que teve gente que nem almoçou hoje. Pai, nós está na expectativa, estou falando para você que está... Ficou uns dois dias sem almoçar, sem comer nada. Vamos lá, vamos começar. Quem que está aqui, quem que é? Esse é o Carlinhos. Carlinhos, tudo bem? Tudo bom. Esse aqui não pode faltar não? Isso, esse é o essencial. Mas come bem? Rapaz, esse é um prejuízo, hein? É verdade, você está sem almoçar dois dias. Ah, esperando o churrasco, né? Ah, aí está certo. E esse aqui, Vinícius? Esse é o Jorge. Ô, Jorge, olha para a gente aqui. Jorge, você ficou feliz com os presentes aí? Opa, muito bom. E o churrasco? Bom também. Você não está na gelada ainda não, é? Não, estou tomando um refrigerante ali, é. Primeiro, só para aquecer? Só para aquecer, depois... Ah, perto do patrão não vai, né? Aí não dá. Vem cá, Vinícius, quem mais está aqui? Denis. Denis, beleza? Tacalha. É nóis. Nós que desenrola, nós que desenrola. Esse aqui não tem jeito, tem que ter, né? Qualidade, segurança, sempre. Todas as obras, estamos ligados aí. Aí sim, aí sim. Vamos lá, quem mais? Quem está aqui? O assessor do Zé. Esse é o seu ajudante. Esse aqui é o seu ajudante? É. Ele veio para comer também. Chamei-lhe hoje aqui. Fechou hoje? Já está aprovado, já? Ah, já peguei, já passou no teste. Está ótimo, vamos lá. Agora a gente vai fazer a melhor parte de todas. Enquanto você vai ficar acompanhando a imagem aqui do churrascão, a gente vai comer e vai beber. Bora junto com a gente. E olha, se você também está querendo um churrascão na sua obra, é muito fácil. Basta você participar através do nosso Facebook, na nossa rede social, também pelo nosso site. Detalhe, quero agradecer também aqui o Porto de Areia Nova Esperança, na Avenida Clodaldo Garcia, 3173, na saída para Campo Grande. A Dubai Conveniência, na Avenida Felinto Miller, 1684, fica ao lado da tabacaria Dubai. Super bacana também para você conhecer Arara Azul Materiais de Construção, na Rua Bruna Adelaide, 4062, RKM Máquinas. Junto com a gente aqui também, o Daniel, né? Aqui tem sempre soluções para você. Tietê Materiais para Construção, na Clodaldo Garcia, 517. E também apoio do Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Bom, semana que vem, ou daqui a 15 dias, pode ser que a gente não se encontre aqui. Por quê? Está estreando, dá uma olhada aqui. Filma aqui, Edinho, filma aqui. Rodrigo Souza está chegando junto com a gente aqui, é mais um integrante da nossa família, do Grupo RCN de Comunicação. Grupo RCN sempre fazendo a diferença com você. E o Rodrigo está chegando para entregar mais o próximo Churrascão na Obra e realizar sonhos, assim como hoje, Rodrigo. Muito bacana, viu, Beto? Foi fantástico acompanhar vocês entregando, realizando sonhos, né? A gente vê toda a recepção das pessoas, realmente felizes em receber aqui toda a nossa equipe. E estou muito empolgado e louco para visitar a sua obra também, como o Beto fez hoje aqui, e fazer, realizando sonhos, né? De todo mundo. Eu estou empolgado, viu, Beto? O próximo pode ser aí. Faça sua inscrição hoje mesmo, viu? A gente se encontra de novo aqui na telinha da TVC, no próximo Churrascão. Valeu, parceiro! Valeu, Edinho! Valeu, pulseirinha! Até semana que vem!